No Evangelho de hoje, Jesus elogia João. Jesus exalta a figura de João e o coloca como um modelo para a multidão. Por que Nosso Senhor Jesus Cristo exalta a figura de um homem? Como entender a atitude e o ensinamento de Nosso Senhor no Evangelho de hoje? Quem era São João Batista? São João Batista veio virar uma página da história. São João Batista, a começar, foi santificado pela própria Nossa Senhora. Ouviu aquela voz magnífica e pulou de alegria no ventre de Santa Isabel. São João Batista passaria a ser a figura da integridade. Por onde ele passasse, a sua simples presença dividia bons e maus. Para os bons, São João Batista era um incentivo, um estímulo à virtude. E ele faria de tudo para levá-los, os bons, até Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele passou pregando um batismo de conversão. Mas, para os maus, João Batista incomodava. Por isso, os fariseus e a sinagoga perseguiam a São João Batista. E ele foi pregar justamente nos limites territoriais, onde os fariseus não podiam pegá-lo, não podiam atrapalhar a sua obra de apostolado. Mas, o curioso da liturgia de hoje são as palavras do final deste Evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer, Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Ora, por que Nosso Senhor vai dizer, se quereis aceitar? É necessário aceitar aqueles a quem Deus coloca em nosso caminho, os homens providenciais. Aquelas instituições, muitas vezes, que são o caminho para a nossa salvação, que vão nos trazer o bem, que vão nos trazer a palavra da verdade, que vão nos ajudar a nossa santificação. E aqui, Nosso Senhor Jesus Cristo nos dá um exemplo de como nós devemos estar com o coração continuamente em estado de admiração. Porque ele, enquanto homem, na sua humanidade santíssima, era Deus? Era, mas na sua humanidade também possuía essa capacidade de admirar. E ele exalta a São João Batista para que a multidão encontrasse, através daquele varão, um caminho certo rumo ao céu. E se quereis aceitar, diz Nosso Senhor, será que nós estamos continuamente à procura do bem? Será que nós aceitamos aqueles que são o caminho da virtude, o caminho do bem, o caminho do céu para nós? Peçamos forças para, no dia de hoje, entrarmos pela porta estreita. Alguém poderia dizer, mas eu não tenho forças. Como fazer? Eu estou em casa, estou encerrado, enclausurado, por causa de uma pandemia? Assim era a situação do povo na leitura de Isaías. Eles estavam exilados, isolados dos lugares que eles amavam, das pessoas a quem eles queriam. Entretanto, Deus vai dizer a eles, e essa palavra serve para nós no dia de hoje. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tomo pela mão e te digo, não temas, eu te ajudarei. Peçamos com confiança a Nosso Senhor Jesus Cristo, por intercessão de Sua Mãe Santíssima, forças para seguirmos sempre pelo caminho da integridade da qual nos deu o exemplo São João Batista, e jamais entrarmos pelo caminho daqueles que não admiram, daqueles que invejam e daqueles que, no fundo, detestam e querem destruir a obra de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Santa Igreja. E antes de encerrarmos o comentário à liturgia de hoje, eu tomo a liberdade de segurar mais uns segundinhos aos nossos espectadores, para fazer um agradecimento ao nosso reverendíssimo Padre Alex. Padre Alex, que foi o nosso professor no seminário, muitos anos atrás, professor de liturgia, professor de espiritualidade, enfim, de tantas outras disciplinas e quantos bons exemplos também que nos deu, queremos aqui agradecer em nome de todos o enorme esforço que tem feito para levar a Palavra de Deus diariamente a todos e cada um. E como somos todos filhos do mesmo Pai, Mons. João, deixamos juntos aqui, Padre Alex com certeza se une a este sacerdote que lhes fala, para agradecermos a Mons. João por tudo que ele nos ensinou ao longo de sua vida, pelo seu bom exemplo, e pelas suas palavras. Ao Padre Alex e a Mons. João, gratidão eterna. E agora lhes deixo a benção final. Que a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. E aí Legenda Adriana Zanotto